Salve galera do Caça Sobrenatural, estamos começando mais um vídeo do Caça Sobrenatural Aqui quem fala é Sandro Silva Estamos começando mais uma investigação para todos vocês que assistem o canal Boa noite, tudo bem? Um abraço para todos os inscritos Continue se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho Vem bastante vídeo legal para vocês, então não esqueçam, vão lá e se inscrevam no canal Nosso lado aqui também temos a nossa amiga Oi, eu sou a Alessandra Gente, um super like no vídeo A gente está aqui em mais uma investigação, se inscreve no canal, compartilha Então aí, vamos investigar Acontece coisas paranormais aqui nessa casa, nesse estabelecimento onde ele locou para o mini mercado O que acontece? O funcionário está com medo, não está querendo mais trabalhar aqui Ele está querendo se mudar do local, porque acontecem muitas coisas sinistras nesse ambiente Então hoje eu trouxe a Alessandra e a Clara A gente vai tentar flagrar alguma coisa sobrenatural aqui Vamos tentar, como eu falei Acendeu? Sinal do K2 Boa noite Lembrando que a gente desligou toda a energia, né? É, foi desligada toda a energia Boa noite, pode chegar perto, o aparelho não vai fazer mal nenhum para você Temos algum espírito aqui presente no local? Olha Olha, ele está acendendo com frequência Deixa eu tentar apagar um pouco aqui E também ela é escrita do canal E pode mostrar assim, tipo, não tem nada no K2 Atrás do K2 Não tem nada, gente Escutou um gemido de criança? Escutei Bom, ele já mostrou a presença, né? Já O espírito que está aqui, você é o dono desse lugar antes de ter o mercado? O funcionário comentou que às vezes escuta as coisas caindo a prateleira É você que derruba É você que derruba? Nossa, tem mais uma bicicletinha aqui? Tem Tem uma taquina Meu Deus do céu Tem uns brinquedinhos aqui Tem brinquedo e... Tem, senhor Jupeta Ainda falei para vocês que eu vou ficar deitado nessa câmera com a câmera visão noturna Estou ralado Tá Cara, tem pavor essa coisa de criança e boneca Não, não tem boneca, só brinquedo Acendeu? Acendeu Eu não fico quase até o vermelho Quase até o vermelho? Quase, ó De novo A gente chega perto, não precisa ter medo Tá acendendo realmente Alguns pontos, né? Uhum Viu, uma coisa que me preocupou bastante, Elisandra Foi a questão assim Que ele falou que tinha um cemitério antigamente aqui embaixo É Foi comentado que aqui, há um tempo atrás, era um cemitério E depois foi uma escola de criança, né? E tem um poço lá, você viu? Tem, tem um poço grande lá fora Que é antigo? Nossa, e tem dois aqui O K2 que agora está se manifestando É uma criança que está acompanhando a gente? Você consegue acender o K2 até o vermelho? E lembrando, gente, que tem uma igreja do lado e do outro lado tem um cemitério Um cemitério É muito cabuloso, né? O mercadinho está no meio, né? Vamos tentar mostrar aqui para o caso as estações Gente, só não cochichar porque senão a galera ficou Entendi Ó Escutei Estravou aqui dentro Aqui, que a moça falava que, e o dono também, que ia derrubando as coisas assim ó Sabe como? É Olha! No vermelho, cara O rapaz disse que era como se tivesse alguém com a mão assim, né? Jogando, jogando Você acendeu no vermelho aí? Derruba alguma coisa para a gente Seja à vontade para nos mostrar que você está aqui Tenta ver se você pega o pico lá novamente Foi aqui assim Oi E não tem nada, né? Lembrando que são prateleiras, a luz está desligada Exatamente Nossa, dar um pico desse aí é Forte É a criança que passava aqui na prateleira derrubando as coisas? Derruba para a gente de novo Pode ir na frente, claro, sempre na frente da câmera Aqui é a porta de novo Ó, está acendendo com a luz direto aí, né? Tá Você consegue encostar em algum objeto que está nas prateleiras? Qualquer objeto que tiver aqui você consegue encostar, derrubar, mexer Você pode fazer Você pode fazer Ó, ouvi? Escuta aí Ele está tentando Ele está tentando Pode usar a energia das nossas câmeras Do próprio LED A gente tem uma bateria e você pode estar se alimentando Ó Vários barulhos, né? Vários Interessante Vou ver se dá algum pico aqui também Se você quiser derrubar alguma coisa Encostar Na prateleira Qualquer objeto que tenha na prateleira Você pode encostar Boa noite, você pode conversar com a gente? Não parecia, deixa eu ver o volume dessa questão O que que é? O que que é? Parece que ele vai O que que é? O que que é? A gente quer saber quem que está aqui no local No local O que é? Pode falar, Luciana É você que vem derrubar as coisas aqui das prateleiras do moço? Não derrubou Olha isso que ele falou E por que que você gosta de fazer isso? Não sei Brincadeira Ele falou não sei de brincadeira Então tem... Então tem um espírito É um piá Como sabe? Ele falou é um piá Você sabe o meu? Você sabe o meu? Os meus dedos Se eu chamar eles Então a criança que tem aqui é um menino? É um menino? Não sei Não sei Não sei É ele que derruba as coisas das prateleiras? Tem um estrangeiro lá não? Não sei Tem um estrangeiro lá não? Não sei Como que é o nome dele? Você pode falar? O meu filho O senhor Davi parece que ele falou O meu filho Pode apagar a luz Pode apagar a luz Pode apagar a luz Não a gente não vai apagar a luz Você está precisando de ajuda? A primeira resposta é que ele falou sim Alguém falou sim ali O que? Alguém falou sim aqui Fora? Fora Você está atrás da Dessa prateleira grande? Deu um estrago Bem forte Se você está aí atrás da prateleira então Derruba alguma coisa? Sim Derruba um pacote de salgado alguma coisa? Mas não A gente não está aqui na mesa Isso aqui é na mesa Isso aqui é na mesa E por que vocês estão aqui? Que família? Aquela família de vocês? Que família? eu quero perguntar para você o porquê que você está assustando as pessoas do seu local você é eu quero desligar a luz e pedir de novo esse foi um amigo meu você veio do cemitério aqui porque naquele tempo tinha um cemitério aqui e tinha escola, é isso? você ainda está preso naquela ideia que aqui é escola? é isso? sim sim o teu filho? você vem buscar o teu filho aqui é isso? fala para mim não você está vindo lá do cemitério aqui, né? eu acho que isso aqui está acontecendo está vindo lá do cemitério aqui aqui tinha uma escolinha pode ser alguém que morreu lá sabe onde eu estou? tem igreja ali, né? era escola, igreja e cemitério antigamente era mesmo assim era tudo perto era tudo pertinho você está vindo do cemitério, é isso? sim você vem aqui, vai na igreja conta para a gente para de fazer o barulho e conta para a gente deixa algum recado para a gente aqui que a gente já vai finalizar deixa um recado para a gente porque a gente vai encerrar o Spirit Box a gente vai fazer uma oração para você e para todos os espíritos faz mesmo nossa, agora ele fez uma sequência de respostas bem o que você rezava quando você era um espírito? quero sair daqui, ele falou estou aqui nossa, agora foi bem nítido eu morava eu morava é um piá agora estou começando a entender bem direitinho que oração que você rezava quando você era um espírito encarnado? você quer sair desse local? sim que passagem podemos rezar para você então? para você ir embora? podemos? qual oração que você quer? um fala fala nós queremos te ajudar acendeu o K2 Qual a oração que você quer? Pai Nosso Mave Maria Santo Anjo Creio Parece que eu não entendi Vocês estão entendendo? Ele falou creio Eu também entendi Podemos encerrar a comunicação com você? Pode Pode A gente pode estar encerrando agora? Para poder encaminhar Para você deixar as pessoas em paz aqui no local Você sabe que você está atormentando Está dificultando a vida delas A gente precisa encaminhar você E assim você também não vai deixar as pessoas com medo mais Agradeço a tua comunicação Encerra a comunicação Agradeço Você não vai Vou sim Vamos encerrar a comunicação E nós vamos rezar para você Nossa, agora estralou aqui na tua Atrás de vocês Aqui atrás Está bom? Vamos encerrar? Vamos rezar para você, está bom? Vamos encaminhar Tem que seguir a luz Gente, tentando usar um Spirit Box com ele Muitas coisas a gente não conseguiu entender em tempo real Há uma dificuldade que a gente precisa rever Colocar um fone Tentar alguma coisa assim Mas tem muitas coisas que é bem clara Ele pedindo, falando E também a gente vê isso em vários outros Spirit Box Que o pessoal escuta Que nem todos eles conseguem entender também Porque vamos dizer assim Não é tão transparente que vocês imaginam A tecnologia ainda não está No topo ainda tão avançado Para uma comunicação tão nítida Mas a comunicação é que um espírito está aqui Ele comentou que ele queria sair daqui E pediu um creio Então a gente vai rezar agora para ele Vai pedir para que ele possa ser encaminhado Um Espírito de Luz possa vir Tendo compaixão dele E possa levar ele embora Bom gente, agora vamos para a Câmara de Visão Noturna Ali estão as mulheres Já estão lá E eu vou tentar uma comunicação sozinha aqui no quarto Elas estão dando risada Porque elas estão dizendo que eu estou com medo de ficar sozinho Mas dá medo Dá para sentir uma energia bem pesada no quarto Eu vou mostrar o quarto aqui para vocês agora Olha Está aqui o quarto Aqui tem a bicicletinha E eu vou deitar na cama Gente, está arrepiando tudo Já estou deitado aqui na cama E eu peço Para que o espírito Possa fazer alguma manifestação no local E que É só para apenas Mostrar a sua presença aqui É só para a sua presença no local É só para a sua presença no local E que eu vou deitar na cama É só para a sua presença no local Gente, eu comecei a ouvir Alguns passos Em frente aqui ao quarto É só para a sua presença no local E que eu vou deitar na cama É só para a sua presença no local Se tem alguma presença aqui Nesse quarto Você pode fazer uma manifestação Tem alguma criança Que queira brincar Com a bicicletinha Que está aqui no quarto Nossa, gente Acabou de estralar aqui dentro do quarto E arrepiou tudo Eu estou começando a escutar alguns passos Dentro do quarto Tem alguém aqui no local? Alguém gostaria de deitar aqui nessa cama? Não é? Vamos lá E aí E aí E aí Meu Deus, cara Meu Deus, me arrepiou inteiro Olha meus braços aqui Meu Deus, cara Meu Deus, cara Meu Deus, cara Olha Olha aqui Ai, meu Deus Viu Começou Começou tipo estralo Começou tipo estralo E foi Tipo, deu um estralo bem forte no canto Daqui a pouco eu comecei a escutar a paciência Pediu pra ela mexer na bicicleta? Pedir Pra mexer na bicicleta Da hora que eu tava deitado Agora por último que eu falei Faça Tipo Faça uma Deita aqui junto Na cama, sabe? Chega aqui Falou tipo Bem declarado Com certeza Com certeza o gravador Eu tô gravando Aqui, ó Entra lá Pensa que começava a estralar tudo E tá mais fresco aqui, né? E tá tudo muito quente Aqui, tá a temperatura Tá gelada, né? Tá gelada Você tá aqui? Sério É uma criança que tá aqui Se você tiver aqui Se consegue tocar Na bicicleta Mexer Tem a motoquinha também lá Se você quiser mexer lá No motoquinha Você pode mexer Você quer brincar? Vamos brincar? Você quer deitar na cama? Você tá com sono? Tenta e põe o K2 embaixo da cama Pra ver se tem Se mostra energia Nossa, foi muito nítido Enquanto você Tava filmando aqui Sandro, nós estávamos ali perto Próximo da janela Do outro cômodo Na cozinha, né? É Não, nesse aqui seria Sei lá, um quarto ali Ah, lá pra frente Isso E é bem na lateral Aqui da igreja, né? Aham E eu e a Clara Ouvimos como se fossem Cantos Gregorianos, né? Cara, uma coisa assim Sério? Sério Uma coisa assim Sabe Estranho até A gente Bota a luz aqui Só pra mim ver A impressão que dá Que parece que Estão presos Dentro da igreja Sabe aquele grito De lamento Em cima do fogo Em cima do fogo É Enquanto a gente Tava em off Já foi ouvido, né? Caminhar Aparece em cima Do telhado Não, gente Vocês não tem ideia Foi bem nítido A voz Do lado da cama Aqui, ó Ele começou a vir Estouro lá Ele fez um estouro Falei assim, ó Bem alto Até eu comentei Olha, gente, ó Ele tipo Fez um estouro, sabe? E acabou Começou a fazer assim, ó Olha aqui, ó Começou a fazer Tipo esse barulhinho Aqui, ó, gente Ó Começou a fazer Esse barulhinho aqui, ó Passinho pequeno Isso Ó, o que a dois Deu um pico, viu? Deu um pico, Vi Você tá aqui Ó Escutou? Escutou? Bateu na parede Ela tá aqui, cara Não precisa ter medo Você entendeu? Pode chegar perto Você quer brincar com a gente? Poxa, ela tá me arrepiando inteira Eu também Tô toda arrepiando E é Essa é a nossa investigação A gente vê e mostra As evidências paranormais Sobrenaturais Reais E depois a gente tenta encaminhar o espírito Né, Alessandra? Isso mesmo Um trabalho De ajuda mesmo, né? Exatamente Porque não adianta a gente vir aqui gravar E de repente não conseguir encaminhar ele, né? Simplesmente vir por vir, né? Vira pra dar uma volta, né? Não, não funciona assim, né? Exatamente Então, Alessandra Você quer deixar teu abraço aí? Que daí a gente já vai fazer oração Isso, já vamos fazer oração Porque muita gente, Alessandra, cobra Sandra, mas vocês não rezaram Mas assim, a gente reza em off Faz o procedimento, tá? Pra gente também não ficar De repente causando mal-estar Pra quem é de outra religião, né? Isso mesmo Então fica aí Um abraço A todos os inscritos Quem ainda não se inscreveu Se inscreve no canal Ativa o sininho E deixa um super like pra gente Obrigada, gente E até a próxima Beleza, Alessandra Obrigado pela tua companhia Hoje na investigação Foi um prazer E até a próxima